O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Senhoras e senhores, muito boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Cresce São Paulo do Conselho Regional dos Corretores de Imóvel do Estado de São Paulo. Hoje, 6 de janeiro, às 20 horas aqui, iniciando mais esta live especial sobre o tema de cursos EAD gratuitos do Cresce. E aí, quem mais poderia falar sobre esse tema e dessa expertise toda de Anderson Bontorim para estar conosco nesta noite falando sobre quais são os cursos do Cresce, como você pode se inscrever e ter esse desenvolvimento profissional, essa diferença competitiva no mercado fazendo os cursos aqui do Cresce São Paulo. Anderson, muito boa noite. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Simone. Tudo bom? É uma grande oportunidade aqui. Eu agradeço. Da gente poder passar, então, o que a gente está oferecendo para todos os corretores de imóveis, não só do Cresce São Paulo, mas do Brasil inteiro, como você falou, para aumentar a capacitação. Vai ser bacana. Muito bem. Eu vou aqui só fazer um breve release aqui sobre quem é o Anderson Bontorim, que vocês vão estar assistindo, ou aqui ao vivo, ou depois vão assistir novamente essa live. Corretor de imóveis, graduado em processamento de dados e em marketing. Pós-graduado em neurociência, mestre em administração e doutorando em capacidades organizacionais. Também conciliador e mediador judicial, perito em avaliações imobiliárias e chefe do setor de educação continuada no Cresce São Paulo. Então, nós vamos conversar sobre os temas, sobre os cursos que estão aqui no Cresce disponíveis aos corretores de imóveis. Anderson, por favor, é contigo a palavra, estaremos aqui atentos e ouvindo cada um de vocês também que estão conosco nesta noite. Maravilha, Simone. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Quero agradecer aqui a toda a diretoria do Cresce por manter este espaço para que a gente possa trazer eventos profissionais e tudo mais. E hoje a gente vai mostrar aonde que estão os cursos EAD, ou seja, de Ensino à Distância, os cursos que podem ser feitos via internet e a partir de qualquer lugar do mundo, dirigidos exclusivamente a corretores de imóveis. Então, eu quero passar aqui em como que você, corretor de imóveis, acessa a plataforma de cursos EAD, como que se inscreve, como participa dos cursos e quais são esses cursos, vamos discorrer um pouquinho sobre os temas, a aplicabilidade de cada um deles. Primeiro de tudo, é importante a gente saber que para poder acessar a plataforma de cursos EAD, você, corretor, corretora de imóveis, precisa ter um e-mail do Cresce, que é aquele e-mail que termina com arroba cresce.org.br. Se você não tem este e-mail ainda, então você tem que entrar em contato com o Cresce da sua região, então se você é de São Paulo, é o Cresce SP, se você é de Minas, então é o Cresce MG, se você é de Pernambuco, o Cresce PE, e assim vai, o Cresce da sua região, para verificar como que você pode ter, então, o e-mail do Cresce. Eu vou mostrar aqui a tela no site do Cresce de São Paulo, então vou colocar aqui crescesp.gov.br, para acessar o site do Cresce de São Paulo, e mostrar como que você pode criar o seu e-mail Cresce, ou mesmo, se já tem criado, verificar o direcionamento, o encaminhamento, porque o que acontece é que este endereço de e-mail, alguma coisa, arroba cresce.org.br, é apenas um endereço de e-mail, não é um sistema de e-mail, é só um endereço. Ele vai funcionar mais ou menos como, vou fazer uma analogia, um endereço de caixa postal que você tenha, veja, você não reside lá, mas tem um endereço de caixa postal, você pode pegar suas encomendas. Então, é a mesma coisa, tem aqui este banner, sobre seu endereço, arroba cresce.org.br, mais aqui à direita. Se você clicar nele, você pode escolher aqui a sua região, então você que é de um Cresce, você que é de outro estado, também pode vir por este caminho aqui, ainda que o Cresce da sua região também deva ter no site dele algum caminho para você fazer essa criação ou confirmação do encaminhamento, já digo. Você escolhe, então, aqui a sua região, por exemplo, Cresce São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Goiás, Rio de Janeiro, Paraná, enfim, vai digitar aqui o seu número do Cresce, mas veja, somente número, sem pontos, sem espaços, sem traços, sem F, nada, somente o número do seu Cresce de pessoa física. E aqui do lado, o número do seu CPF, sem pontos, sem traços, sem espaços, sem barras, sem nada, somente números. E aí, clica no botão prosseguir. Eu não vou continuar aqui essa tela porque eu não tenho aqui os dados corretos, para simular, então, um acesso verdadeiro. Mas basta acessar essa tela aqui e na próxima tela, que abrir, quando você colocar os seus dados, você vai ter lá o campo para criar um e-mail e você coloca alguma coisa que você desejar, que vai aparecer antes do arroba, e depois do arroba vai ser arroba cresce.org.br. E tem um outro campo para você colocar o seu e-mail particular, seja do Yahoo, da Bol, Hotmail, Outlook, Gmail, ou do seu domínio, não importa. O que vai acontecer é, configurando este encaminhamento do seu e-mail particular, todas as mensagens que forem enviadas para o seu e-mail Cresce, alguma coisa arroba cresce.org.br, vão ser, então, automaticamente reencaminhadas para este e-mail que você configurar aqui. De modo que, então, você possa até utilizar este endereço de e-mail nas suas divulgações, porque somente corretores de imóveis é que podem ter este endereço de e-mail. E este endereço de e-mail será o seu usuário, o seu login de aluno na plataforma de cursos EAD. Muito bem, vou fechar essa tela aqui e vamos ver agora a plataforma de cursos EAD, e aí eu vou mostrar como entra, vou mostrar os cursos e vou falar um pouquinho de cada um destes cursos. Para acessar a plataforma, a primeira tela que é importante que você acesse é essa que aparece aqui, espero que vocês consigam ler, ou a gente coloca um GC aí, um gerador de caracteres aqui embaixo com esse endereço ead.cresce.org.br. Veja que é o mesmo final do seu endereço de e-mail, tá? Seu endereço de e-mail do Cresce é alguma coisa, né? Por exemplo, o meu poderia ser andersonmotorin.cresce.org.br. O seu vai ser alguma coisa, arroba.cresce.org.br. E o endereço para a plataforma de cursos EAD, ensino à distância, ead.cresce.org.br, mesma coisa. E aí você vai acessar esta página aqui, esta tela. Veja, o primeiro quadro aqui é o quadro em que, quando for clicado, você vai para a plataforma de cursos. Mas eu quero chamar a sua atenção para estes outros três quadros aqui também. O segundo quadro tem um vídeo tutorial específico de instruções de um curso, na verdade, de uma atividade de um curso específico. O curso específico é o de avaliação de imóveis. Neste curso de avaliação de imóveis, na décima quarta aula, você vai ter que submeter, você vai ter que entregar um arquivo de PITAM, parecer técnico de avaliação mercadológica, que você vai fazer durante o curso. E na décima quarta aula tem que fazer o upload, ou seja, tem que entregar esse arquivo dentro da plataforma de cursos. E este vídeo aqui, ele te instrui a fazer isso para que não reste dúvida nenhuma a respeito de como colocar o seu arquivo do PITAM na plataforma de cursos, na décima quarta aula, na atividade de entrega de PITAM da décima quarta aula do curso de avaliação imobiliária que você esteja fazendo, qualquer que seja o seu estado, qualquer que seja o seu cresce, se inscreveu para o curso, o recurso de entrega do PITAM é o mesmo. É só clicar aqui, você vai assistir o vídeo, mas é só você assistir. Bom, eu vou clicar aqui em voltar, para voltarmos à página inicial, e veja, este outro quadro que tem esta interrogação aqui ajuda, quando clicado aqui no botão, você tem um arquivo no formato PDF do manual do aluno, não é uma apostila de um curso específico, mas é o manual do aluno da plataforma de ensino à distância do Cresce. E aqui você tem uma série de informações sobre como navegar na plataforma, como se inscrever, como fazer inscrição num curso, como navegar dentro do curso, e aí vai, tudo passo a passo, cada campo aqui tem uma setinha e o número que aparece na seta, vem aqui a instrução, estão com as várias telas e tudo mais. Então, tudo que eu falar aqui a respeito de como se inscrever, como acessar o curso, tem aqui neste manual. E você pode, então, baixar esse manual, basta levar o seu mouse aqui no canto superior direito, e tem essa setinha em cima de um travessão, que é fazer o download. Clica aqui em fazer o download, e aí você vai salvar. De duas, uma. Ou, como é o meu caso aqui, eu posso salvar em alguma pasta, ou o seu navegador internet pode estar configurado para salvar já automaticamente na pasta downloads do seu computador, dependendo da versão do Windows que você use aí. Então, você salva esse manual para que você possa consultar futuramente. E o último botão aqui é para obter os certificados. Tem vários caminhos para você pegar o certificado de um curso que você já completou e foi aprovado ou aprovada. Um deles é clicar aqui, e aí vai pedir para você se identificar. Mas vamos entrar, então, na plataforma de cursos, para a gente navegar um pouquinho nela. Então, até aqui, a plataforma é a Decresce, acesse a plataforma para visualizar todos os cursos. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, entrei agora na plataforma de Ensino à Distância do Cresce. Primeira coisa que eu tenho que fazer é me logar, como o pessoal da informática fala. Ou seja, me identificar enquanto usuário, enquanto aluno ou aluna, usuário. Então, no canto superior direito aqui da tela, além do botão da ajuda, tem aqui o botão entrar. E você vai clicar aqui em entrar para se identificar. Muito bem, se esta é a primeiríssima vez que você vai acessar essa plataforma, você tem que criar o seu primeiro acesso. Porque, veja, quando criamos o endereço de e-mail do Cresce, criamos apenas um endereço. Mas não registramos, não configuramos em lugar nenhum uma senha. Aqui, nesta tela, existe um espaço para que você crie a sua senha de acesso à plataforma de cursos. Não é senha de acesso a um e-mail. Não é senha de acesso ao site do Cresce. Não é senha de acesso à área restrita no site do Cresce. Nem ao aplicativo do Cresce que você possa ter baixado no seu celular ou tablet. É a senha de acesso para, especificamente, a plataforma de cursos EAD do Cresce. Então, vamos criar essa senha. Se você já tem a senha, então, você já sabe, você já passou por isso, que eu vou mostrar agora. Veja, aqui na tela aparece o campo para eu me identificar, que é colocando um usuário e uma senha. Mais uma vez, eu não tenho essa senha. Então, eu vou rolar a tela mais para baixo. E veja, tem aqui a pergunta. Essa é sua primeira vez aqui? E, de fato, nesse exemplo que eu estou dando, é a minha primeira vez. Então, eu vou clicar no botão criar acesso. Portanto, se você ainda não tem a senha de acesso à plataforma de cursos EAD, clica nesse botão. Maravilha. Na tela que abre, você vai colocar o seu endereço de e-mail do Cresce, Cresce, que é alguma coisa, arroba Cresce.org.br. Digita novamente esse endereço aqui. E mais aqui abaixo, você vai inventar uma senha para você usar, para você acessar a plataforma de cursos EAD do Cresce. Inventa uma senha qualquer e redigita essa senha qualquer aqui embaixo. E clica em criar meu acesso. Eu já tenho aqui um acesso criado, só quis mostrar aqui como que você cria isso. Clicou aqui, vai ser enviado uma mensagem para o seu e-mail do Cresce, a qual, obviamente, vai ser redirecionada automaticamente para aquele endereço de e-mail que você configurou lá na criação desse endereço de e-mail do Cresce, para que você confirme a sua criação do primeiro acesso à plataforma EAD. Bom, eu vou cancelar aqui e vamos voltar para a tela de identificação do usuário, a famosa tela de login. Lembrando como eu acessei. Eu vou voltar aqui, vou voltar aqui na primeira tela. Pronto, eu vim aqui no canto superior direito, cliquei em entrar e pronto. Eu vou colocar aqui um usuário. Ah, já tenho aqui. Monteiro Lobato, que é um usuário de teste aqui, né? E a senha. Acho que é essa. Ops. Esta aqui. Muito bem. Então, acessei agora. Você vai cair nessa mesma tela quando você acessar o seu curso. A gente colocou o teu e-mail do Cresce e tua senha. Então, acessou essa tela. Nesta tela aqui, você vai ter um quadro para cada região. Então, se você é do Rio de Janeiro, então está aqui o primeiro quadro. Isso está ordenado pela ordem dos números, né? Dos sequenciais de criação dos Cresces. Então, o primeiro Cresce ou primeira região é o Cresce RJ, Rio de Janeiro. Depois vem o Cresce SP, que é a segunda região. Cresce RS, Rio Grande do Sul, terceira região. Cresce MG, quarta região. E assim vai, tá? Para todas as regiões. E aqui a última região criada é o Cresce RR, né? Roraima, vigésima sétima região. Tá? Então, você escolhe a sua região, porque vai ter os cursos disponíveis para a sua região. Por exemplo, eu vou acessar aqui o Cresce SP segunda região. Então, clico aqui em acessar. Muito bem. E eu caí agora na tela que mostra a lista de cursos disponíveis para os corretores de imóveis que tenham o seu registro de corretor de imóveis ou corretora de imóveis inscrito no Cresce SP. Que foi este exemplo que eu estou dando aqui. Se for MG, clica lá no MG e você vai estar vendo os cursos disponíveis naquela região e assim vai. Bom, nesta tela, veja, nós temos aqui um menu horizontal em que eu posso ver os cursos que estão com inscrições abertas. Ou seja, que eu posso me inscrever. Os meus cursos, que são os cursos que eu já me inscrevi, né? Em algum momento. Os cursos em andamento, que são os cursos que estão em vigência. Os finalizados, que são aqueles que eu participei, me inscrevi e já acabaram. E eu posso buscar um curso qualquer específico. E aqui no final, à direita, tem mais um link para acessar os certificados. Então, vamos se inscrever num curso. Vem aqui em inscrições abertas e, por exemplo, eu vou me inscrever no curso da HP 12C. Antes, porém, de realizar a inscrição, vamos ver quais são os cursos disponíveis. Primeiro aqui, avaliação imobiliária. Muita atenção. Este é o único curso disponível aqui nesta plataforma de cursos, cujo certificado conferido aos aprovados pode ser utilizado para que você faça, se quiser, a sua inscrição no CNAE, no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Então, você quer se inscrever no CNAE, você tem que fazer um curso de avaliação imobiliária que seja certificado pelo COFES. Existem diversas instituições no Brasil inteiro que fornecem cursos de avaliação imobiliária que são reconhecidos pelo COFES, é importante que sejam reconhecidos pelo COFES, para que o certificado lhe dê o direito de se inscrever, se você quiser, no CNAE, no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. O CRES fornece esse curso para o Brasil inteiro. Este é um curso, e é o único curso também nesta plataforma, que exige prova final presencial. O curso inteirinho é à distância, você vai participar do curso a partir de qualquer lugar do mundo que tenha uma internet. E aí você faz todos os exercícios, vai fazer o seu PITAM, vai submeter o PITAM, como eu falei, tem lá o vídeo de como fazer essa submissão. Terminou o curso, vai ter uma prova para você fazer. E aí você participa da prova, é presencial, você tem que se deslocar fisicamente até algum lugar, vai ter um papel lá e você vai fazer a prova. E uma vez aprovado, vai estar o certificado disponível. Não aprovado, pode se inscrever em outro curso, outra edição desse mesmo curso e tentar de novo. Mas vamos ver aqui, se eu clicar em Saiba Mais, eu abro a tela de inscrição para esse curso. Você que é do CRESC de Ninas, o CRESC do Pará e Amapá, o CRESC de Amazonas, você tem que verificar na lista de cursos disponíveis para a sua região, que são os que estão com inscrição aberta, se tem um curso de avaliação imobiliária. Porque este curso, ele é disponibilizado para os CRESCs de cada uma das regiões, conforme demanda e manifestação desses CRESCs. Por quê? Porque esta regional do CRESC vai ter que organizar a aplicação da prova presencial. E precisa, portanto, ter a definição de espaço, quantidade, portanto, de vagas. Porque a gente não pode ter vaga ilimitada, porque tem que ter um espaço físico na quantidade de alunos suficiente para que a gente possa colocar essas pessoas em algum lugar para fazer a prova. Por isso, este também é um curso que tem quantidade de vagas limitada. Bom, nesta tela, você vai... tem um vídeo explicativo do curso e tem todos os termos de participação. Está tudo aqui. Todas as regras, o cronograma. Olha, este, por exemplo, que exige prova final presencial para o Estado de São Paulo, já tem até aqui a data e o horário da prova. Então, você vai se inscrever, você já sabe quando que vai ser, já programa a sua agenda. As datas das aulas, os prazos de realização de cada exercício e todos os regramentos aqui para o curso. E, ao final, teria aqui um botão para se inscrever na parte final da tela. Mas, neste caso, as vagas para este curso já foram preenchidas. Então, já acabou, não tenho mais vagas. Vamos voltar, então, à tela que a gente estava. Vou fechar esta aba aqui e tenho a aba aberta e eu quero falar sobre todos os outros cursos. E aí, eu dou algumas dicas também, chamar a sua atenção também, para algumas regras fundamentais de participação dos cursos. Então, além do de avaliação imobiliária, eu tenho aqui o curso de como usar HP-12C. O HP-12C é uma calculadora, um equipamento que é fabricado pela HP e é um equipamento de cálculos financeiros, que pode ser muito útil para corretores de imóveis, para fazer cálculos de juros, juros compostos, desconto, amortização, parcela, parcelamento e todas essas coisas. E, neste curso, então, é explicado como que você utiliza este equipamento para fazer todos estes cálculos. O curso de documentação imobiliária é um curso que traz um panorama geral sobre os principais documentos que são utilizados em transações imobiliárias. Fala-se, obviamente, de escritura, de contrato, de proposta, de matrícula e também das certidões, que são essenciais para que você possa, então, realizar transações de compra-venda e de locação também. Então, é um curso fundamental para o exercício das transações imobiliárias. O curso de fotografia imobiliária, ele vai te instruir, como o próprio nome diz, a tirar fotos, seja com um celular ou com outro equipamento mais profissional também. Então, câmeras fotográficas, GoPro, e aí vai. Ensina várias coisas a respeito das técnicas de fotos, mas eu gosto de chamar muito a atenção também, principalmente, para como que você compõe o ambiente, como que você alinha a foto para que ela fique agradável à visualização e deixe, por exemplo, seus anúncios mais enriquecidos com fotos de alta qualidade, mesmo tiradas pelo celular. Também fala um pouco a respeito de edição das fotos e de como deixar o ambiente agradável. Fecha a cortina, abre a cortina, tem espelho, não tem espelho, acende ou apaga a luz, posição onde você está para tirar foto, é bem interessante. O curso de inferência estatística é um curso, o único curso que exige um pré-requisito. O único curso aqui, dessa plataforma, que exige um pré-requisito. O pré-requisito para participar no curso de inferência estatística é que você tenha ativa a sua inscrição no CNAE, no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, para que a gente tenha condições de ter certeza de que você sabe fazer uma avaliação imobiliária, tendo sido feito o curso de avaliação de imóveis desta plataforma ou de qualquer outra instituição de ensino reconhecida pelo COFES. Então, você se inscreveu no curso do CNAE e passa agora a ter o direito... No curso do CNAE, não. Você se inscreveu no Cadastro, que é mantido pelo COFES, Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, e passa com isso a ter o direito agora de participar do curso de inferências estatísticas para avaliação imobiliária. O que esse curso vai lhe ensinar? É, obviamente, a fazer inferências, ponderações, análises, utilizando recursos estatísticos, recursos deste campo do conhecimento da matemática, que é a estatística. Fazer gráficos, uma série de coisas, e principalmente, como que você formata uma tabela, coloca lá todos os dados, e utiliza algumas técnicas da estatística, estatística descritiva, regressão linear, e uma série de análises para que você consiga fazer os cálculos e chegar no valor do imóvel avaliando. Então, é bem, bem, bem interessante. Vale a pena você verificar esse curso. Locação e administração de imóveis, como o nome diz, ele vai te dar um panorama geral a respeito desta atividade em específico, que é a locação de imóveis de terceiros. Portanto, mercado de terceiros, e como administrar a existência deste contrato de locação, fazer a administração junto com o inquilino, entre o inquilino e o proprietário e o imóvel ali. Agora, dar um panorama geral sobre as leis, a lei do inquilinato, o código civil, o código de defesa do consumidor, como que você estabelece o contrato, cláusula penal, cláusula de multa moratória, compensatória, quando que faz devolução de imóvel, os tipos de contratos de locação, se é de 30 meses, acima de 30 meses, abaixo de 30 meses, se é um imóvel comercial, se é não comercial, residencial, imóveis de temporada, como que é feito tudo isso. Enfim, tem uma série de informações realmente importantíssimas para quem quer adentrar, ou mesmo já realiza essas atividades de locação. Lucro imobiliário é um outro curso que te explica a respeito do cálculo do lucro imobiliário. Enfim, camarada, então, adquire um imóvel por 100 mil e vende este mesmo imóvel por 200 mil. Ele teve um lucro aqui, a partir desta transação de um imóvel. Então, lucro imobiliário. Como é o cálculo para o pagamento do imposto de renda? Houve uma renda aqui. Como é que é feito isso? E não só o cálculo, mas como é feito este pagamento? Quais são as possibilidades e as liberdades para não se pagar esse imposto ou pagar com desconto ou ter abatimentos? Enfim, tudo é explicado neste curso. O curso de perito judicial é um curso que não vai te ensinar a fazer avaliação imobiliária. Não, 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 não. O curso que te ensina a fazer uma avaliação imobiliária é o curso de avaliação de imóveis. O curso de perito judicial, ele vai te explicar como que você se relaciona com o judiciário. O que faz com que você possa ser nomeado nomeado por um juiz ou juíza para ser um perito ou perita num processo judicial? Quais são os prazos? Como se peticiona o juiz? Como que você apresenta o laudo pericial, que nada mais é do que um pitã? Qual é o relacionamento que você tem com as partes? Com os assistentes técnicos? Como ser um assistente técnico de uma parte? E todos esses elementos para que você não incorra em equívocos ou erros que possam ser altamente prejudiciais na sua condução profissional enquanto perito judicial. Imagina você ser nomeado e não apresentar, não peticionar o juiz, por exemplo, com a sua proposta de honorários. Ou, por exemplo, falar mas eu não quero então fazer ou não posso, minha agenda está lotada, ainda que eu tenha sido nomeado, eu vou recusar isso, então eu simplesmente vou ficar em silêncio. Não, você tem que apresentar uma excusa, senão você pode ter problemas junto ao judiciário. Enfim, tudo isso é explicado no curso de perito judicial. O curso de prevenção à lavagem de dinheiro, e eu destaco, é um curso de prevenção à lavagem de dinheiro. Não é um curso de lavagem de dinheiro, pelo amor de Deus. É um curso que vai te explicar a respeito das suas atitudes enquanto corretor de imóveis em como se prevenir ou prevenir esta modalidade criminal. E, principalmente, como que você faz as comunicações ao COAF para informar, comunicar e informar alguma situação suspeita. Então, você está lá transacionando imóvel, tem alguma situação suspeita, você deve fazer um comunicado, deve comunicar. Senão, você pode até ser classificado como conivente àquela situação. Então, como faz esse comunicado? Como que é feito isso? O que é uma situação, uma ocorrência suspeita? Como identificar isso? E outra, fazer esse comunicado pelo menos uma vez ao ano é obrigação, é um dever que corretor de imóveis tem que fazer. Senão, pode ter multa, sim. Corretor de imóveis deve fazer minimamente um comunicado pelo menos todo ano para o COAF. Então, você tem que entender lá como é que funciona. Muito bem. Então, esses são os cursos. Tem mais cursos aí surgindo, claro que está no forno. Então, vamos se inscrever, por exemplo, para o curso de HP 12C. Só clicar aqui em Saiba Mais, ler aqui todos os termos de participação e eu quero chamar a atenção para um critério aqui muito importante. Veja, uma aula sempre é disponibilizada às zero horas de um dia, por exemplo, este curso aqui, a aula vai ser disponibilizada no dia 26 do 12. Portanto, às zero horas deste dia 26 do 12, a aula é disponibilizada. Junto com a aula tem um exercício, tem um vídeo da aula e tem o exercício. O exercício desta aula, que neste exemplo aqui é a aula 1, ele tem um prazo para a realização e neste exemplo aqui o prazo é até o dia 27 do 12 às 23 e 59. Portanto, perfazendo um total de 48 horas. Presta atenção. Às zero horas do dia 26, neste exemplo, zero horas do dia 26 do 12, a aula e o exercício foram disponibilizados. você tem, portanto, todas as 24 horas do dia 26 e mais todas as 24 horas do dia 27 para assistir a essa aula e fazer o exercício. Então, vai até quase a meia-noite do dia 27. 48 horas ao todo. Realizou o exercício no dia seguinte, então, dia 28, às zero horas, portanto, no minuto seguinte que acaba o prazo de um exercício, é disponibilizada a aula seguinte. Então, às zero horas do dia 28, é disponibilizada a aula 2. E somente terá acesso à aula 2, os alunos que inscritos neste curso realizaram, sim, o exercício da aula 1 dentro deste prazo. Realizou o exercício, então, quando a aula 2 for disponibilizada, você vai ter acesso. Não realizou o exercício, automaticamente o seu acesso está bloqueado. Então, diz aqui, fim dado o prazo de realização do exercício pelo sistema, constatada a inexistência da sua realização pelo aluno, caracterizará o bloqueio de acesso aos conteúdos e atividades seguintes, impedindo o aluno de completar o curso e de obter seu certificado. Então, como isto é uma regra estabelecida aqui pelo curso, o sistema que mantém essa plataforma de cursos aqui, ele foi programado para impedir interação de humanos, mesmo que tenham senha de administrador, e que poderiam ir contra uma regra. Então, a gente não tem, ninguém tem, nem o administrador da plataforma tem condições de acessar aqui e fazer uma interação humana que desrespeite uma regra. Então, não há como reestabelecer o acesso de um aluno que não realizou o exercício dentro do prazo, ele já está automaticamente bloqueado. Portanto, não tem como completar o curso. Agora, nada vai impedir esse aluno de realizar a inscrição em outro curso, em outra edição do mesmo curso. Você pode realizar a inscrição em todos os cursos e na semana seguinte, mais uma vez em todos os cursos, você pode estar participando de todos os cursos quantas vezes quiser, mesmo que tenha sido reprovado ou aprovado ou bloqueado. Pode fazer, estar liberado, tá? Não tem problema. E neste caso aqui, veja, tem aqui o inscreva-me, não tem aquela frase de que as vagas foram completadas porque esse curso nem tem vaga, porque não precisa ter vaga limitada, porque é um curso totalmente AD, que não tem nenhuma necessidade de atividade presencial, então é só se inscrever. Clica aqui em inscreva-me, pedindo para o sistema me inscrever e pronto, aí aparece a mensagem, você está inscrito no curso e eu já tenho acesso ao curso. então eu já posso baixar a postila, já posso rever o cronograma de aulas que estava ali na tela, posso reler os termos de participação que eu acabei de dar um aceite, né, por ter feito a inscrição e aqui o acesso às aulas, tá? Veja que aqui, quando eu passo o mouse em cima de aula 1, não é um link, por quê? porque a aula 1, neste exemplo que eu estou dando, só vai estar disponível, lembrando, no dia 26 de dezembro e hoje não é dia 26 de dezembro, né, a gente ainda não chegou neste dia, neste exemplo que eu estou dando, coloquei aqui umas datas, né, para a gente simular um acesso, então não seria dia 26 e aí então a aula 1 não está disponível ainda. Eu vou voltar lá no início, né, e assim a gente faz inscrição para qualquer outro curso, eu vou voltar no início e vou ver aqui os meus cursos e estes são os cursos que eu estou participando, por exemplo, tá? Vamos pegar um curso aqui, qual que é? Esse de fotografia. Ah, está indisponível, deixa eu pegar um em andamento, claro, né? Curso em andamento, tá? Vou mais lá para o final, tá? Tem vários cursos aqui em andamento. Vamos ver se este aqui já está com as aulas, em andamento. Ah, não, é um curso em andamento que eu não me inscrevi. Oh, mas são os cursos que estão em andamento, né? Deixa eu ver um curso, eu me inscrevi para o 158, vamos ver se eu tenho inscrição para o 157 aqui. Todos estão encerrados. Ah, poxa, mas está tudo encerrado aqui. Tá, então, o que que acontece? Aqui em aula 1, apareceria um link, tá? Seria um link, e é só clicar nesse link que você, então, passa a ter acesso à aula. Eu vou mostrar como acessar o certificado e depois eu volto com outro usuário aqui para mostrar essa aula. Deixa eu já aproveitar os cursos que eu já terminei. Então, vem aqui, certificados, na própria tela de início, vem certificado, obter certificado. E aqui estão os cursos que eu já terminei. Clico em qualquer um deles, vai, o que eu desejo, né? E aqui está o certificado. Atenção, nesse certificado, no canto superior esquerdo, de quem está lendo o certificado, tem aqui um QR Code, tá? E aqui, o texto, né? representando um código que também aparece no canto inferior direito, o mesmo código aqui embaixo. E aqui está escrito, ó, verifique a autenticidade, Então, significa que eu pego esse certificado e entrego para uma terceira pessoa e falo, olha, eu recebi esse certificado desse curso aqui, tá aqui, tô. E ele fala, ah, mas você podia ter feito esse certificado aqui num editor de texto qualquer impresso. O que me garante que isso aqui é verdadeiro? Essa pessoa me pergunta. E eu falo, eu não vou garantir, quem vai garantir é o próprio Cresce. Acessa lá aquele site que está no canto inferior esquerdo do certificado e valida a veracidade, a autenticidade, né? Então, tá aqui. Então, este validar não é que você pega o certificado e você tem que validá-lo. Não, ele já tá válido. Esta validação é verificar a autenticidade. Então, um terceiro qualquer pode acessar este site aqui que não precisa de usuário nem senha e verificar a validade. Vamos verificar? Então, eu vou selecionar aqui esse texto e vou entrar nesse site aqui embaixo que é o eab.cresce.org.br barra validar. Então, agora é uma outra pessoa para quem eu entreguei o certificado que quer verificar a autenticidade. Então, ele entra ali e digita aquele texto e clica em validar. E tá lá, certificado válido, código, curso tal, nome, data de emissão. e aí eu posso verificar. Ah, é esse nome mesmo, é essa, esse curso e essa data de emissão. Ah, verifiquei a autenticidade. Pronto. Se o certificado não for autêntico, tá? Então, tá lá. Se o código, né, não existir, certificado inválido. Tá? Agora, eu vou, eu vou entrar com, eu vou entrar com outro usuário aqui só para te mostrar um curso em andamento. Tá? Deixa eu sair aqui. Vou entrar com outro usuário. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Tá? Pegar um curso aqui em andamento. e ficaria, que aqui eu tenho acesso a vários. Tá? E como ficaria? Tá aqui. Então, veja aqui. Quando a aula estiver disponível, ela aparece, veja, o aula 1 se tornou um link. Como eu sei que é um link? Porque quando eu passo o mouse por cima dele, aparece uma mãozinha, né? Então, eu clico no aula 1 e tem aqui o vídeo da aula. É só eu clicar em vídeo da aula. E eu assisto o vídeo da aula. Só dá um play aqui. Tá? E tem o exercício. Tá? Clica aqui no exercício. Tem aqui a data de entrega. Clica aqui no exercício e vou para a tela de realização do exercício. Tá? Enfim. No momento que você termina a realização do exercício, você pode rever as suas respostas também. Tá? Também é possível. Muito bem. E com isso aqui, a gente já mostrou como criar o e-mail do Cresce, como registrar o seu primeiro acesso na plataforma e criar a sua senha, como acessar a plataforma, como se inscrever num curso, como participar do curso, como visualizar o vídeo, ah, baixar a apostila, né? Quando você entra no curso e você vê a apostila, tá? Tá aqui. Alguns cursos a apostila tá logo aqui em cima e outros cursos a apostila tá junto com as aulas. Ah, depende o curso, depende a quantidade de apostilas que o curso tem. É só clicar nesse link que vai abrir a apostila. E esta apostila é um arquivo em formato PDF. E você pode baixar, ó. Só clicar a seta aqui e você baixa a apostila. É um arquivo PDF. E você pode, sim, ter cópia dessa apostila pra consultar quantas vezes quiser, mesmo depois que terminar a vigência do curso, claro. Agora, os vídeos do curso não dá pra copiar, né? Eles são restritos. E você só pode visualizar durante a vigência do curso. Então, fez a aula 1, fez o exercício da aula 1, acessou a aula 2. Agora você tem acesso ao vídeo da aula 1 e o vídeo da aula 2. Fez o exercício dentro do prazo, tem acesso à aula 3. Agora você tem acesso ao vídeo da aula 3, o vídeo da aula 2 e o vídeo da aula 1. E assim sucessivamente, enquanto a vigência do curso. O curso tem, por exemplo, 10 aulas. Então, você vai ter até a décima aula acesso aos 10 vídeos. Acabou o curso. Perdeu o acesso, né? Não tem mais acesso ao conteúdo. Só a apostila aqui, você copiou. E não tem mais acesso ao vídeo. Obteve pontuação suficiente, foi aprovado. Tenho o certificado. O que é necessário pra ser aprovado? No curso de avaliação imobiliária, tirar nota acima de 6 pontos, 6 ou mais pontos na prova presencial. E nos demais cursos, obter 60% de acertos na somatória de todas as questões, de todos os exercícios, de todas as aulas conjuntamente. Não é média. Então, não é, ah, eu tenho que ter 60% na aula 1 e 60% na aula 2. Não. Ah, na aula 1 tinha, por exemplo, 10 questões, e eu acertei só duas. Ah, então eu não vou poder continuar. Vai poder continuar. É na somatória de todas as aulas. Então, pegando aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, uma tinha 6 questões, a outra aula tinha 5 questões, na outra aula o exercício tinha 10 questões, sei lá. E, por exemplo, em todas as 10 aulas, 10 exercícios, somaram-se 100 questões, tá? 5 numa, 15 na outra, 7 na outra, não importa. Mas na somatória total tinham 100 questões. Neste exemplo, você tem que ter acertado pelo menos 60 questões, 60%. De todas somadas, não importa a aula. E aí o certificado vai estar disponível, tá bom? E aqui também na tela de certificados, você tem resultados dos cursos. O curso que você foi aprovado, o certificado vai estar disponível, e o curso que não foi aprovado vai aparecer aqui em resultados. Deixa eu sair aqui. Vou me logar com aquele outro usuário lá, o Monteiro Lobato, para te mostrar. Ahem. E aí vem aqui, ó. Certificados, resultados de cursos. Então, vai aparecer o resultado de todos os outros cursos que você não foi aprovado, tá? E é isso. Aqui estão todos os cursos, né? Como acessar, como obter o certificado, como participar. E é isso que eu tinha, então, preparado aqui para trazer para ti, tá? Lembrando, então, tudo começa com EAD, www.cresce.org.br, onde você tem, então, o acesso aos cursos. Tem dúvidas? Tá fazendo um curso? gerou dúvida no curso? Nossa, mas eu não entendi isso aqui, ou como é que faz aquilo lá? Enfim, manda um e-mail para faleconosco, arroba, crescesp.gov.br, independente do estado e de qual região você seja, tá? Tá participando de um curso, é lá de Fortaleza, não importa, é lá de Gramado, tá fazendo um curso, faleconosco, arroba, crescesp.gov.br. Muito bom, Anderson. Didaticamente explicado, não tem como ter dúvidas, mas vai passando o tempo, uma reciclagem sempre é muito importante. Então, quem de repente entendeu tudo aqui, mas ficou na dúvida depois, e quero lembrar, assistam novamente aqui as dicas do Anderson no passo a passo, literalmente um passo a passo, explicado aqui nas telinhas. E a gente sabe que mesmo dentro desse passo a passo, Anderson, às vezes no decorrer dos cursos, pode ser que aconteça algum atropelo daquele corretor que estava ali comprometido, realizando a primeira, segunda, terceira, quarta aula, ele teve um problema e não conseguiu fazer a quarta aula, dentro daquele prazo que você colocou, das 48 horas, enfim, do período e tal. E adianta ele mandar um e-mail para você, pedindo, ou não fale conosco, ou entrar em contato de alguma forma com o Cresce, explicando quais as razões e solicitando retomar esta mesma aula, este mesmo curso? Boa pergunta. É óbvio que todos os e-mails serão respondidos, então a pessoa vai se manifestar, nós vamos colocar toda a atenção, obviamente, na manifestação dela e vamos responder, obviamente. No entanto, neste caso, nessa situação que você está descrevendo, Simone, a resposta vai ser sempre a mesma, infelizmente a gente vai ter que responder que não há condições de restabelecimento do acesso dele, não há condições, uma vez bloqueado, não há reintegração no curso, porque o sistema está realmente programado para impedir interações humanas, mesmo dos administradores, cujas interações desrespeitem as regras. E a regra é bem clara, são 48 horas de prazo para a realização do exercício, a partir da disponibilização da aula e não a partir do acesso da pessoa, ela tem 48 horas, acabou o prazo regulamentar, constatada a inexistência da realização do exercício, aluno é bloqueado, desligado do curso, não tem como voltar. Então, esse curso, ele não vai conseguir completar e, portanto, não vai ter o certificado, não vai conseguir acabar. Agora, vale lembrar, nada impede desse aluno ou essa aluna realizar nova inscrição em outra edição desse mesmo curso. E não vai ficar sujo também, porque o meu registro não cresce, vai ficar com esta mancha de que eu fui bloqueado num curso? Não vai, não vai, porque isso não vai aparecer em lugar nenhum. No histórico dos cursos que ele faz, consta apenas se tiver aprovado ou reprovado. Quando é o caso da avaliação mercadológica, que você tem ali o pitã, que você tem todo um parecer, tem a prova e tudo mais. Mas se é o curso, eu fiz ali o curso, vamos supor, eu comecei a fazer perito judicial, não terminei, não vai constar ali que eu comecei e não terminei, certo? Essa informação não consta. É óbvio que nós mantemos o histórico interno, nós sabemos quais foram os cursos que ele começou, a gente tem o histórico de tudo, tem o log de tudo. Mas se, por exemplo, este corretor ou corretora quiser ter um relatório do seu perfil de interação com o Cresce, eu quero saber todos os cursos que eu fiz, as palestras, eu quero saber, sabe aquela, uma certidão, uma certidão de todas as interações, estes cursos, essas reprovações, que eventualmente possam acontecer, estes bloqueios de acesso, cancelamentos de inscrição, isso não aparece. Só vai aparecer os cursos que ele foi aprovado. E o resto? O resto não aparece. Não aparece. Não, de maneira nenhuma. Isso aí não fica feio no histórico dele, porque não vai aparecer para ele. Nem para um terceiro, né? Isso fica só interno. Falando num terceiro, quando eu, como cidadã, vou lá, entro no site do Cresce, crescesp.gov.br, sou uma cidadã e quero procurar um corretor de imóveis. Aí eu clico lá no nome de alguém, na cidade e tal, enfim, traz ali alguns corretores. Eu vou entrar nesse corretor. Eu sei que ali devem estar os dados que são permitidos de acesso por este corretor, certo? Porque às vezes o corretor não quer colocar foto, não quer colocar, enfim. Agora, neste banco de dados que eu acesso através do Cresce para aquele corretor, aparece também um histórico desse profissional de cursos ou não? Não, não aparece. Ali é só, é busca de corretor, aparece só dados de contato. Mais uma vez, que são autorizados, né? O corretor ou corretora que autoriza. Ah, quero que mostre meu celular. Não, não quero que mostre o celular. Quero que mostre o meu e-mail, não quero que mostre o meu e-mail. Mas somente dados de contato. Ali é só dados de contato, não tem o perfil dele. Então, isso para o corretor de imóveis, assim, quando ele pega esse certificado, que é de extrema importância, ele entrar lá no EAD, gerar o certificado, porque nós não encaminhamos, nem imprimimos e entregamos. Ele tem que entrar direto no site e gerar o certificado dele. É isso mesmo, né? Exatamente, a qualquer tempo. Isso. Então, ah, eu fiz o curso faz três meses atrás. Eu vou lá, meu certificado ainda está lá. Eu já imprimi, perdi e quero de novo. Eu posso lá, quantas vezes eu preciso, eu vou fazer essa impressão, porque está no meu histórico. É, eu sou, sei lá, eu tenho um problema, eu perco o certificado toda hora. Ou eu não mantenho o arquivo, por exemplo. Ou não tem problema, sei lá, eu sou prático. Baixo o certificado, imprimo, entrego para quem pediu e não guardo uma cópia. Por quê? Porque eu não quero. Então, eu posso, todo dia, acessar e imprimir novamente o mesmo certificado ou todos os certificados, porque aí eu vou entregar para uma pessoa, ou amanhã eu vou entregar para outro, vou acessar tudo de novo. Pode, todo dia, toda hora. Pode clicar três, quatro, cinco vezes, imprimir. Mas você baixa esse certificado digital, então tem como você guardar ele digital e mandar para todos os seus contatos. Tem como guardar e se não quiser guardar, está lá disponível para ele acessar novamente, porque tem a senha dele, né? É, perfeito. E a gente falando aqui no dia, nós estamos aqui no dia 6 de janeiro, então você disse que as aulas, os cursos, eles abrem semanalmente, todas as segundas-feiras. É, bem lembrado. Com exceção do curso de avaliação imobiliária, todos os demais, toda semana, segunda-feira, abrem inscrições para uma nova edição, de todos os cursos. E aí o período de inscrição vai até domingo. Então, como eles não têm vagas limitadas, pode acessar o dia que você quiser. Ah, quero me inscrever num curso, mas agora é domingo, duas horas da tarde. Pode? Pode, acessa lá. No domingo, à meia-noite, acaba o período de inscrição de todas essas edições que abriram inscrições na segunda-feira. Veja que o dia seguinte do domingo é outra segunda-feira. Então, vão abrir inscrições para a próxima edição desse mesmo curso. E, coincidentemente, começam as aulas daquelas edições que tiveram o período de inscrição na semana anterior. Então, toda semana, nós temos cursos iniciando, aulas iniciando de cursos, assim como inscrições da próxima edição. Na semana seguinte, essas edições, encerrar a inscrição, começar a aula e abriram-se inscrições para a nova edição. Na semana seguinte, nova edição. Semana seguinte, nova edição. Isso significa que, a qualquer tempo, em qualquer dia, a qualquer horário, basta entrar na plataforma e as inscrições estarão abertas para você se inscrever. Com exceção do curso de avaliação imobiliária, que tem vagas limitadas e disponibilidade limitada, dependendo da regional que a pessoa tiver, conforme possibilidade de espaço físico. e aí, porque tem vagas limitadas e muitas vezes a gente tem uma demanda muito grande, seria muito prejudicial a gente abrir as inscrições a zero horas e um minuto, como é dos outros cursos. Então, a gente abre as inscrições do curso de avaliação imobiliária numa segunda-feira, dependendo da disponibilidade, mas vai ser sempre numa segunda-feira, às 10 da manhã. Então, vamos supor, que tem 100 vagas disponíveis. Abril, segunda-feira, às 10 da manhã. Aí começam as inscrições, às 10 da manhã, e começam a ser comprometidas essas vagas. Quando o centésimo se inscreveu, mesmo que seja segunda, ainda que o período de inscrição se estenda até domingo, não tem mais vaga, então vai ter que esperar outra edição. Perfeito. E Anderson, tendo já fechado 2022, dentro dessa perspectiva de vários, vários cursos que vocês têm, que o Cresce tem, tem um panorama de quantos corretores em 2022 fizeram alguns cursos, não precisa ser pontualmente por curso, mas uma gama, um total, quantos corretores fizeram cursos e conseguiram completar o curso do Cresce São Paulo? É uma boa pergunta, pena que não tem uma boa resposta. Pegou a calça curta. A gente está finalizando o relatório de atividades, ainda tem inscrições abertas esta semana, semana que vem, e aí vai. Tem cursos cujas inscrições e as aulas já iniciaram em 2022 e estão em andamento, primeira, segunda, terceira semana de janeiro. Então, a gente está finalizando esse número. Mas... Mas um histórico, assim, um histórico geral. Isso, a gente já sabe que o número ultrapassa os 150 mil alunos. Que maravilha. Em 2022. Que bom. E você tem recebido algum comentário, elogios de quem faz esses cursos, pontualmente um ou outro, que possa ser comparado, inclusive, ministrado em outras universidades, ou cursos técnicos fora do Cresce? Você tem um comparativo? Alguém tem algum parecer sobre o diferencial desses cursos? Tem. Continuamente, constantemente, a gente recebe depoimentos de alunos, né? E duas coisas chamam muito a atenção, né? Uma delas, né? Claro, existe muito comentário a respeito do rigor das regras de participação. E, de fato, existe este rigor e vai continuar existindo este rigor de participação e tudo mais. E o outro comentário a respeito da qualidade do conteúdo, né? É claro, eu sou suspeito para falar, porque eu coordeno aqui, né, os cursos e tenho cada um desses temas como meus filhotes, né? Como suas, né? Enfim, então, eu tenho muito apreço, né? Muito carinho por esses cursos e eu sou suspeito, obviamente, para falar. Em alguns deles eu até apareço no vídeo. Então, existe essa relação afetuosa minha com os cursos. mas eu fico muito feliz com o que eu ouço dos alunos, né? Às vezes a gente encontra os corretores em eventos ou na rua e tudo, né? E muitos mandam e-mail, né? A gente sabe que parece ser natural de ser humano mandar muito mais, se manifestar muito mais para reclamar do que para agradecer ou para parabenizar. E isso a gente entende, é natural que seja assim, mas a gente tem recebido muitos depoimentos muito, muito positivos a respeito da qualidade do conteúdo. Pessoas que falam, olha, eu queria entrar mesmo no mercado de locação e o teu curso é muito completo. Teu curso, quando falam, o teu do cresce, né? Teu, porque eu estou ali representando o cresce, quando falam, teu curso não é meu, é do cresce, né? Obviamente. Então, o teu curso, o curso do cresce é muito completo, me ajudou bastante a entender coisas, né? Que eu já estava buscando e tudo mais. A gente sabe que existem muitos cursos por aí que são fornecidos por instituições, são cursos rápidos, né? Cursos livres. E enquanto um curso rápido, um curso livre, acaba sendo superficial e é natural, tem cursos mais aprofundados, cursos mais superficiais. E felizmente a gente ter recebido muito depoimento de pessoas que falam, olha, eu já fiz um, dois, três cursos e não tinha, né? A profundidade que eu buscava e que eu encontrei no curso do cresce, né? E aí vai, tem muita coisa. Nós temos profissionais de outras áreas que acabam nos perguntando se pode participar do curso. Notadamente e principalmente para os cursos de locação, documentação imobiliária e inferência estatística. Nós temos profissionais de outras áreas que fazem avaliações imobiliárias que nos questionam. Mas eu não sou corretor, mas eu não posso participar desse curso? Não, é dirigido exclusivamente a corretores de imóveis. É uma ação do cresce para os seus, né? Que são corretores de imóveis. É, mas eu não sou corretor. Então, desculpa, não pode. Não pode. E isso me fez lembrar uma outra coisa também, Simone. Como é dirigido exclusivamente a corretores de imóveis, corretor de imóveis, ele é um corretor de imóveis, uma corretora de imóveis, a partir do momento que ele tem efetivada a sua inscrição profissional no cresce. Quando ele recebe, né, o... A carteira. A carteira profissional, né? Carteira de identidade profissional, né? Que é aquele documento emitido pelo COFES. Então, a partir deste momento, ele é corretor de imóveis. Ah, mas eu sou estagiário, eu estou fazendo um curso, eu até participei de uma solenidade, eu até fiz um registro no cresce, sou estagiário de corretor de imóveis. Eu posso fazer o curso do cresce e não posso? Não, não pode, porque não é corretor. É estagiário a corretor. Então, é somente dirigido exclusivamente, né, deixar isso bem claro, a corretoras de imóveis. Ativos. Ativos. Não vai poder fazer o curso, né? É só o ativo. Sim. E ainda nessa linha, né, dessa produtividade, da riqueza destes cursos, lembrando que são não onerosos, não há custo nenhum para o corretor de imóveis nesses cursos, se hoje eu fosse procurar fora do cresce, como esses que querem fazer dentro do cresce e não conseguem, eu vou fazer um curso de inferência estatística, quanto para ele, lá fora, vai custar este curso? Você tem uma noção? Este ou qualquer outro curso? Tenho, tenho sim. Existe, claro, muita variedade de conteúdos e valores, né, preços e tal, depende, quanto superficial, se é mais profundo o conhecimento, o conteúdo programático e tudo mais. Mas a gente pode traçar aqui uma média de valores, né? Então, por exemplo, um curso de avaliação imobiliária, reconhecido até pelo COFES, como é o nosso caso, então ele vai variar desde algo em torno de R$ 800,00, que eu já vi custos nessa faixa, até R$ 2.000, R$ 2.500,00, o de avaliação. De inferência estatística também é um curso bem criterioso, né, mas a gente tem uma gama muito grande de possibilidades de curso, mas vai por aí, o mais barato que eu já achei foi uns R$ 500,00, alguma coisa parecida com isso, mas gira em torno de uns R$ 1.000,00. O de locação, aí, na quantidade conteudista que tem o nosso curso de locação, está girando em torno de uns R$ 2.500,00, mais um curso que tenha esse aprofundamento em termos de conteúdo. Então, a gente pode falar que tem aí um valor bem expressivo, não é expressivo gratuitamente. A disposição do corretor de imóveis todas as semanas para ele se inscrever, perdeu, não conseguiu, faz de novo, parou no meio do caminho, vai lá, faz de novo, ou seja, é para que você realmente, você corretor de imóveis, corretora de imóveis, faça e tenha esse diferencial competitivo que o Cresce coloca a todos esses cursos à disposição de vocês com a capacidade e a expertise de muitos aí desenvolvidos pelo Anderson. Anderson, eu vou, antes de continuar mais um pouquinho com você, eu vou dar dois recados aqui das nossas lives de 9 de janeiro, às 10 horas, Isabela de Bourbon sobre o tema O conflito é bom ou ruim? Você encara ou foge? E também, às 20 horas, nesta mesma segunda-feira, dia 9, Leonardo Steyl, mudando sua realidade para o sucesso. E mude a sua realidade fazendo aqui os cursos do Cresce São Paulo, crescesp.gov.br, no EAD, onde aparece aqui embaixo também a telinha de vocês, ead.cresce.org.br, o e-mail, eu acho que nem é necessário, viu, mandar e-mail, assiste esse vídeo aqui que você vai ter mais uma vez todos os esclarecimentos sobre os cursos do Cresce São Paulo e cada vez mais se diferenciando, se aprimorando e aprimorando também o profissional corretor de imóveis. Anderson, parabéns pela live, pelo conteúdo tão importante aqui nesse começo de ano já, transmitindo essa primeira semana de janeiro com várias informações, tivemos também na segunda falando aqui sobre encontro com o futuro corretor com o presidente do Cresce, depois sobre fiscalização, resultado de 2022 na terça ponto de partida e encerrando a semana aqui dia 6 com os cursos do Cresce São Paulo para que você não perca tempo, comece já a procurar no site e providencie aí o seu diferencial fazendo os cursos do Cresce São Paulo. Anderson, embora o seu fundo ainda esteja aí natalino, a imagem que aparece para nós aqui, já estamos aqui nesse começo de ano, quero que você deixe a sua mensagem aqui para os corretores de imóveis nessa primeira semana que nós estamos já com o gasto todo para começar as atividades, enfim, na verdade a gente não para nunca, porque nós temos lives mesmo entre semana de Natal e Ano Novo e esse é o nosso propósito, cada vez mais conteúdo produtivo para vocês e é com enorme prazer que em nome do presidente do Cresce, senhor José Augusto Viana Neto, a gente pode proporcionar esses encontros aqui mediante toda a estrutura criada pelo Cresce São Paulo. Então, eu agradeço a sua participação, Anderson, e passo aí as suas palavras finais, já me despedindo de todos vocês para que a gente tenha esse começo de ano para que já na segunda-feira quem não se inscreveu essa semana de 2 a 6, dia 9, já faça a sua inscrição para começar os Cresce São Paulo. Simone, eu é que agradeço a oportunidade de ter esse espaço aqui para passar essas informações que são importantíssimas. Quero lembrar que neste ano nós teremos novidades em termos de curso, tem cursos aí saindo do forno, tem cursos entrando no forno, enfim, a gente tem aí mais temas para ser lançado. De fato, eu ainda estou aqui com o meu fundo de Natal, achei ele tão bonito, achei legal, acabou mantendo, eu falei, vou entrar, ah, não, vai ficar esse aqui que está bonito, mas enfim, mas eu quero desejar a todos aqui que nos assistem, você que pegou esse vídeo no nosso acervo ou está assistindo aqui neste dia, que você tenha um 2023, rico de experiências positivas, que você possa efetivamente realizar, tornar real aquilo que seja útil a todas as pessoas, profissionalmente falando, e com isso, portanto, ter um maior alcance aí do seu sucesso. Estamos aqui para lhe auxiliar com instruções, com orientações, esse é o propósito dos cursos, então realmente espero que todos aproveitem tudo isso. Então, muito obrigado mais uma vez e sucesso a todos. Uma boa noite a todos, muito obrigada a todos pela participação e até mais. Obrigada, Anderson. Boa noite. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto